Este é um shot da minha avó, moça Minha avó que gostava de esse shot A dança chatea no olhar da figura O Rio Grande está em primeiro lugar A dança chatea no olhar da figura O Rio Grande está em primeiro lugar Os quatro passos e o shot do Adão O shot de carreirinha eu gostava de dançar Os quatro passos e o shot de carreirinha eu gostava de dançar Já dancei shot na ponte de Uruguayana Já dancei shot na praça de Quaraim Já dancei shot na ponte de Uruguayana Já dancei shot na praça de Quaraim Em livramento dancei com uma castelhana E a malrada da cigana nunca mais eu esqueci Em livramento dancei com uma castelhana E a malrada da cigana nunca mais eu esqueci Em Porto Alegre dancei com uma moça loira Era bonita tinha os olhos bem azul Aqui saudade que eu tenho daquele shot Por isso eu sempre digo Vivo Rio Grande do Sul Aqui saudade que eu tenho daquele shot Por isso eu sempre digo Vivo Rio Grande do Sul Lá em Pelota, dentro da União Gaúcha Dancei um shot bem bonito pra se olhar Lá em Pelota, dentro da União Gaúcha Dancei um shot bem bonito pra se olhar Lá em Pelota, dentro da União Gaúcha Sempre firme no compasso Foi um shot de Abafá Lá em Pelota, dentro da União Gaúcha Sempre firme no compasso Foi um shot de Abafá E foi verdade, companheira E na fazenda, na minha terra querida Dancei um shot de Abafá Dancei um shot que foi muito comentado E na fazenda, na minha terra querida Dancei um shot que foi muito comentado A fazenda é tão bonita em faceira Dançando a noite inteira me deixou apaixonado A fazenda é tão bonita em faceira Dançando a noite inteira me deixou apaixonado Ah, que saudade que eu tenho da minha terra Ah, que saudade quase morro de agonia Ah, que saudade que eu tenho da minha terra Daquele shot quase morro de agonia Só sei que vou pra dançar em passo fundo Dançar em lagoa vermelha e também em bacaria Só sei que vou pra dançar em passo fundo Dançar em lagoa vermelha e também em bacaria É dois pra lá e dois pra cá Uma voltinha no meio Nasci na pampa